Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre um sintoma que eu pessoalmente acho um dos mais desconfortáveis, tão desconfortáveis quanto a dor, que é a náusea, ou popularmente chamado de ânsia de vômito. O que pode ser? Quais as causas, quais as patologias que podem levar a esse sintoma tão desconfortável, que aquele sintoma que precede o vômito, né? Primeira pessoa tem ânsia de vômito, náuseas, para depois vomitar. Como tem também pessoas que só têm a náuseas, só a ânsia de vômito, e acabam não vomitando, ou não vomitam, ou frequentemente dizem para mim, doutor, eu não consigo vomitar, é só náusea, ok? Logo nós falaremos sobre esse tema. Mas inicialmente eu gostaria de convidar você, que não é ainda inscrito no nosso canal. Nosso canal é totalmente gratuito, nosso canal chama-se Planeta Intestino. Aqui na parte de baixo está escrito inscrever-se. Se você clicar ali, você vai, na mesmo momento vai aparecer um sininho do lado, se você clicar você vai ativar as notificações, que é para ser avisados que nós estamos com publicações novas e inéditas, né? Se quiser dar um like, um ok, é importante para o nosso canal. Eu sempre friso que nós não somos patrocinados por nada e por ninguém. Não somos patrocinados por indústria farmacêutica, não somos patrocinados por medicamentos, não somos patrocinados por nenhum tipo de marca. Já fomos procurados incontáveis vezes nesses últimos 12 meses, mas nós não queremos pegar vínculo com ninguém. O meu único vínculo é com você que é inscrito no nosso canal, que compartilha nossos vídeos. Tem local que lá você pode clicar e dizer compartilhar. Compartilha com grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, né? Vamos fazer, eu digo, um bem compartilhando vídeo para pessoas que não têm acesso a especialista, não têm condições financeiras de consultar com um coloproctologista ou não têm na sua cidade um especialista. E cada um fazendo uma partezinha, nós conseguimos alcançar o mundo, né? Como nós já temos pessoas em mais de 12 países nos acompanhando aqui no nosso planeta intestino, ok? Vamos lá para o assunto então. Náuseas. Aquela ânsia de vômito tão chata. O que que pode ser? Tem pessoas que me dizem assim, doutor Fernando, eu passo o dia inteiro enalseado com ânsia de vômito. Outros dizem, eu tenho de vez em quando, depois que eu como alguma coisa. Outros dizem, a minha ânsia de vômito é matinal, é logo que eu acordo. O que pode ser? Quais as principais causas? Eu separei de principais causas, pessoal. Cinco. Para ser bem objetivo e para você ir direcionado já junto com o seu médico, que é o especialista, para ir atrás do que pode ser essa causa e tratar este problema. A causa, uma das mais frequentes, indiscutíveis de náuseas sem relação com vômito é doença do refluxo gastroesofágico. Em resumo, refluxo gástrico. Aquela pessoa que tem uma hiperprodução de ácido no estômago e como tem em grande quantidade, esse ácido acaba retornando em direção ao esôfago, às vezes chega até a parte superior do esôfago. Esôfago, parte superior ou até na hora faringe e isso aí acaba gerando náuseas. São pessoas que muitas vezes têm associado azia, queimação, dor no estômago, porém tem outras que só têm as náuseas. E vai atrás investigar o problema, é doença do refluxo gastroesofágico. Segunda causa, bem frequente, colelitíase, ou seja, pedra na vesícula. Inclusive nós temos vídeos aqui dizendo o que que pode fazer com que você previna terem uma pedra na vesícula e qual o melhor tratamento para tratar essa pedra na vesícula, né? Mas colelitíase. O problema é vesícula. É muito comum pessoas terem náuseas, principalmente depois de se alimentar com algum tipo de comida mais gordurosa, frituras, uma alimentação um pouco mais temperada, mais pesada, a pessoa acaba tendo náuseas. E muitas vezes é descoberto que tem pedra na vesícula apenas pelo sintoma de náuseas. Mas doutor Fernando, não é muito comum ter dor no lado direito, embaixo da costela, no local chamado hipocondro direito, sim. Mas eu estou lhe dizendo que também muitas vezes eu já diagnostiquei pacientes com pedra na vesícula só por causa da queixa de náusea. Então, primeira causa mais frequente, não vou dizer mais frequente, é cinco mais comuns. Doença do refluxo gastroesofágico. Segundo, colelitíase, que é pedra na vesícula. Terceira, que é a intoxicação alimentar, né? Ou uma gastroenterite, ok? Que é as pessoas que se alimentam e acabam ficando com muitas náuseas, geralmente depois de algum lanche com maionese, com ovo, com algum tipo de tempero que você não sabe que tempero foi, ou talvez não foi guardado, armazenado de forma muito correta pelo local, restaurante, ou lancheria, ou até na casa de algum conhecido que não foi armazenado de forma muito correta, ou guardado por muito tempo, né? Porque tem pessoas que pensam que tudo guardado na geladeira e no freezer está protegido. Não, até no freezer que você congelar tem um tempo previsto para uma validade específica, ok? Então, intoxicação alimentar é outra causa muito frequente de náuseas, né? Outra causa frequente de náuseas é o uso de medicamentos. Tem muitos medicamentos que causam náuseas. Por exemplo, remédios analgésicos para dor. Principalmente os opioides, que são os remédios da família da morfina, né? Que é a codeína, o tramadol, né? E tem vários nomes comerciais famosos, que é, por exemplo, o tilex, tramadol, tramal, gésico, codex, o paco, né? São inúmeros. Ultraset, inúmeros medicamentos que têm os derivados da morfina, né? Porque a codeína e o tramadol são parentes da morfina. E esses aí são muito comuns, você que usa para dor, ter náuseas por causa desses medicamentos, né? Antibióticos que causam náuseas. Existem vários, mas os mais comuns é o flagil, que é o metronidazol, o nome do sal, ok? E a cefalexina, né? Que é outro antibiótico que é muito utilizado ainda, até em muitos plantões, postos de saúde, para a parte de infecções de pele, né? É muito utilizado. E quem faz os medicamentos quimioterápicos, né? Os quimioterápicos, né? Tem muitos quimioterápicos hoje em dia via oral, né? E também os injetáveis, obviamente, que é muito frequente os pacientes se queixarem de náuseas, né? E a quinta causa mais comum é a ansiedade. Tem pessoas muito ansiosas, ou pessoas que combinam a depressão com a ansiedade, que queixam-se de náuseas. É extremamente comum esse distúrbio, que eu digo de neurotransmissores cerebrais, alterando dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, e isso aí pode causar náuseas. Então, para você guardar bem, as cinco causas principais de causas de náuseas, de ânsia e de vômito. Vamos lá, anote aí. Refluxo, doença do refluxo gastroesofágico. Dois, coletias, que é a pedra na vesícula, ok? Medicamentos, intoxicação alimentar, gastroenterites. E cinco, ansiedade. Mas, doutor Fernando, eu tenho náuseas, ânsia de vômito, e o senhor não citou as causas. Eu falei que essas são as cinco mais frequentes. Existem inúmeras patologias que causam náuseas. Quer ouvir algumas mais que eu não citei dentro das cinco? Bulimia. Aquelas pessoas com aquele distúrbio alimentar, de personalidade, acabam comendo. E por aquela compulsão de perder peso, acabam estimulando o vômito. E acabam tendo náuseas comum durante o dia. Enxaquecas. Existem muitas pessoas que têm dor de cabeça, enxaquecas, associadas com náuseas. Labirintite. Aquelas pessoas com tonturas, muitas vezes têm náuseas associadas. Problemas de pâncreas, pancreatites, insuficiência hepática. Pessoas que estão com problema de funcionamento no seu fígado. Insuficiência renal. Pessoas que têm problema na filtração, na função do seu rim. Eleva a creatinina, eleva a ureia, eleva potássio. É muito comum a pessoa ter náuseas. Já diagnostiquei pessoas com insuficiência renal. Encaminhei para um nefrologista por uma queixa de náuseas. Problemas cerebrais, meningite, encefalite, tumor cerebral. Problema de, durante um processo de isquemia miocástica. Problema do paciente infartando. Pode ter náuseas? Pode. É uma série de gamas de coisas que dá o sintoma de náusea. Náusea, náusea, não é uma doença. É um sintoma que você tem que ir atrás da doença específica. Mas, doutor Fernando Lemos, que exames que eu tenho que fazer para poder investigar? Isso, obviamente, é o seu médico que vai indicar, dependendo dos outros sintomas associados e da suspeita clínica dele. Dentro desses cinco principais que eu digo, eu posso citar para você. Por exemplo, uma pessoa que tem doença do refluxo gastroesofágico, ou que eu suspeito. Eu peço o quê? Uma endoscopia. E, muitas vezes, eu peço uma pHmetria esofágica, que é para ver a quantidade de acidez no isôfago. Que tem que ter uma acidez específica. Quando está muito elevado, quer dizer que o seu refluxo está muito intenso. Vai ver se não tem uma hérnia de hiato, que é uma hérnia no estômago. Vai ver se você não tem uma úlcera. E isso aí vai te dar calma. Suspeito de coletíase. Pedra na visícola. Um simples. Ultrassom de abdômen superior, ou ecografia de abdômen superior, que é a mesma coisa. Ecografia e ultrassom. Eles dizem um paciente e me perguntam qual é a diferença. É exatamente a mesma coisa. São sinônimos. Intoxicação alimentar. Você conversa com o paciente. O paciente vai chegar mal no seu consultório. Muitas vezes ele vai ter diarreia associada. Vai dizer que foi em determinado aniversário. Comeu em determinado lanche. Comeu. Medicamentos. Só você investigar quais são os remédios que ele está usando. E a parte de ansiedade. Antes de você encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo. Você pode, durante a anamnese, a consulta médica, você ver o transtorno de ansiedade desse paciente. Mas, obviamente, eu sempre peço exames. Eu peço exames laboratoriais, eu dozo o tireóide, eu dozo a função dos rins. Eu peço enzimas de fígado, enzimas de pâncreas. Isso é uma coisa rotineira que eu faço para os meus pacientes. Ok? Então, você que está sofrendo com náuseas, com ansiedade de rômes, de causa frequente, tem que procurar um médico. Outra coisa que está sendo muito citada atualmente, são pessoas que têm náuseas e vômitos, de forma mais cíclica, em adultos, jovens, é muito relacionada também com o uso da cannabis, que é da maconha. Ok? É outra coisa que o médico tem que ficar de olho aberto para, às vezes, fazer uma pergunta dirigida para o seu paciente. Mais uma vez, eu te peço. Dá um like, dá um ok, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e eu te agradeço por estar aqui conosco no Planeta Intestino e fazer parte, que eu digo, já da família Planeta Intestino, compartilhando esse vídeo para os quatro cantos desse planeta. Muito obrigado e até um próximo vídeo.